Celso Pixinga, Take 1 Bom Dia Contrabaixo Olá, Bom Dia Contrabaixo Estão curtindo o Bom Dia Convida? E sigam nas minhas redes sociais, dá o like lá e vai no canal Celso Pixinga, teve muita gente boa e veio muito mais, então hoje a dica é um roquinho, em Lá, 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 6ª, depois em Ré a mesma coisa, depois em Bia a mesma coisa, só para se contrair, que é legal o roquinho, então vamos lá, 1, 2, 3, 4 Fácil, divertindo esse sabadão. Até semana que vem, muito obrigado, muito obrigado, vocês estão curtindo muito esse trabalho que a gente está fazendo, queria agradecer a Rita, a produção Milena, fazendo toda a parte de gravação e edição e todo mundo que está dando um feedback legal, muito obrigado. Então, até semana que vem. Celso Pixinga, Take 1, Bom Dia Contrabaixo. Vai de novo, vai de novo, vai vai vai. Bom Dia Contrabaixo, sabadão, 11 horas da manhã é a gente. Começou. Bom Dia Rapaziada, Bom Dia Contrabaixo de volta. Bom, hoje a dica é o seguinte, uma dica de comportamento musical de novo. Bom Dia Rapaziada, Bom Dia Contrabaixo de volta. Não, não, peraí, você está louco. Eu não posso falar? Não, isso aí não. Posso falar? Eu quero gravar só os melhores momentos. Celso Pixinga, o que você estuda de técnica? Ah, você tem um alicate? Dá um alicate. Não, não é zoeira. Você tem que fazer um pontinho contrabaixo. Mas esse é um pontinho contrabaixo, zoeira, meu. Não, mas você tem que...